Salve rapaziada, eu sou da Boia Bequia, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação análise aí de uma batalha braba entre dois MCs, foda demais, mano, os cara é os zígarabalados, os cara é brabo, cara, os cara é, mano, puta que pariu, puta que pariu, mas antes de começar isso aqui, peça encarecidamente o seu like e a sua inscrição nesse canal, se você puder também comente, ai quer ajudar mais ainda, seja membro, tá ligado família, cola com nós, faz tudo que der pra fazer, ativa o sininho, tá ligado, manda o link pra todo mundo, se você quiser, se você puder, demorou? Melhor ainda que isso, vai na descrição desse vídeo e se inscreve no meu outro canal, carai, porque tem outro canal, porque eu vou lançar som, sexta-feira que vem, uma semana família, falta uma semana pro meu som, uma fucking semana pra eu lançar o meu som, então se inscreve na porra do canal que tá na descrição, beleza? Bora pro vídeo, se você deixou seu like, se inscreveu, se inscreveu no outro canal, o vídeo basicamente é magrão versus guri, batalha da norte, o topo do ranking, pra quem não sabe, os dois são com mais pontuação no ranking da norte, atualmente, 3, 2, 1... 3, 2, 1... Por isso, um dia, eles tão falando que o guri é pra gargadosos do ofício Eu já to bem diferentemente disso aí, meu parceiro Eu quero virar, o bagulho é louco de verdade Eu sei que não é só me ser segundo ou ser primeiro Só que na norte eu descobri que o bagulho é de verdade Tudo casa como uma trick, a vida é louca e é ser simples Eu quero ru, eu rico, sacou da parada, vai Quero ver até onde que vai O bagulho é louco de verdade, eu tomei para os caras, bom e a maldade Eu quero ver que o bagulho é freestyle, eu também quero é sair Proveno pra mim é verdadeiro, não é só pela disputa desses pontos que é corrido Os pontos é marcado, vários tão morrendo Os pontos tá aí, mano, e eu ainda o fico O que é pior, o cara bom na maldade ou o cara ruim na bondade? Não sei entender Se fosse pra ser o pior inimigo de Deus ou nada Você ia escolher o quê? Eu tô te perguntando isso agora Por isso mesmo eu saí do estado e curei essa bolha Então fica na tua encolha Pois no final a vida e a morte são apenas a tua escolha Então, essas duas escolhas que eu tenho Eu não queria ser o oponente contra Deus Mas ele me deixou duas opções de ser nada Mano, se eu vou ser esse cara, então eu vou ser eu Foda-se, não quero nem saber de nada Se ele que é Deus, ele escreve a caminhada E se ele deixou das opções, numa dessa era eu ficar na mão Ele que deu mancada Mas é fácil, se pegar e botar uma culpa Por isso que infelizmente você cai Ele também fez tudo que você não pensou E agora, mano, você se esvai Na verdade é muito louco, né? O nosso peso é no estilo bancário Ele escreveu tudo, mas também te deu o nível de arbítrio Então pare de ser tão mimadinho e bota a culpa no teu pai Não botou a culpa no meu pai Porque ele não tem a resposta nem pra tá aqui A culpa é dele, ele botou em pai Em quem ele quis antes de sumir Mas, nós segue tranquilo nessa aí E eu tô ciente que pra mim só tem a escolha Deus que me deu essa aí, mano, eu furei a bolha Eu faço o que eu quero, você toma dessa porra Eu não tô falando do pai Que é progenitor, pode crescer réu Eu tô falando de outro pai O pai que é meu e é seu Pai de todos, pai que tá no céu Cê entende essa parada? O pai progenitor que se toda Pode crer Foda mesmo é tua mãe Que pegou um espermatozoite E fez um mano que rima que nem você Se você sabe da ciência Ela pegou mais de um milhão E o papel é diferente Essa foi a primeira concorrência Onde esvaracharam que era bom Mas eu que larguei na frente Nossa, essa foi um caralho, mano Eu vim no meio de um milhão Onde qualquer um daqueles caras Poderia ser eu E nessa situação, irmão Você falou pra mim Que quem me deixou a única escolha foi Deus E não tem problema Eu já tô ligado Faça isso daí Esses são os nossos ofícios Ele foi Deus Que escreveu a história Não tá nessa regra Eu tenho o meu livre-arbítrio Caralho, ganhou pela vez que o Matoson aí de volta Tava dando guri até aquele momento Pois eu falo Barulho com o primeiro Ander Nossa, essa do Fernanda do Ander foi publicada Barulho de quem começou pra quem terminou Barulho e vão pra cima pra quem noção das imagens de guri Complicado Barulho e vão pra cima pra quem noção das imagens de macrão Sério, cara Terminou, começa, nada está perdido E tudo que vai Volta Quero ver voltar então Naquele formato norte Só quem quer ver o barco e pegar fogo Levanta a mão aí Na humildade Zona sul na casa Vem com nós, vem com nós E aí, mata esse cara no trepe E aí, mata esse cara no trepe E aí, mata esse cara no trepe E aí, mata esse cara na morte E aí, mata esse cara na morte E aí, mata esse cara na morte E aí, e aí, e aí Sou pro primeiro no hall da vida Mano, tá firmão Toma aí, dá seu corte Eu com certeza não quero ser o primeiro nesse hall da morte Eu vou ser o cara que vai fazer onde eu posso Aquilo onde ele acha que é fraco Eu vou mostrar qual que é o ponto forte No fim das contas, mano, sou exato Nunca ramelo Faço o que eu posso, o que eu quero Sempre pinto na colorição Aliás, a coloração Mas esse ramelo Cê já vê que a vida é assim Sou singelo do começo ao fim Deus escolheu que eu vim nessa aí Não é você que vai botar esse fim O fim é metafórico, parceiro Pode pá, por isso vou te explicar Até porque é um hip hop e é pra isso Pra gente não literalmente matar Um ao outro sem guerra de gang Esse é meu sangue, deixa eu te dizer Cê falou que vou primeiro a nascer Mas que nunca é seu primeiro a morrer Eu sou diferente disso Pode pá, deixa eu te explicar no proceder Se eu vou primeiro a morrer Que isso sirva pros outros Continuar aprendendo a viver Por isso foco na ferida Nas batidas Rima minha e bem-vinda Até minha morte é preferida Nada a ver Você é um cara diferente Então não faz o que de ser comum Da onde nós vem Você sabe como que é Ou você é exemplo ou vira um Tá ligado meu parceiro Eu não vim pra ser pego nisso Eu faço o que eu posso E é desde o início O que eu faço Só fica os exercícios Tudo é exemplo Depende de que eu absorva Por isso agora Tua mente se esvai Eu por exemplo Em casa aprendi Como ser boa mãe Como não ser um bom pai Cê entendeu essa vida Por isso agora Cê vai cair Olhando o sistema Eu aprendo o que eu não quero ser Olhando o botão Pra ainda não ser um MC Não tive minha mãe Não tive o meu pai Não falo do seu E muito menos da sua Mano Eu sei que não quer precisar Eu sempre fumo um filho Mas só lá na rua Saca a parada Deu de casa Às vezes eu teria o cara Que era o incômodo Mas aí eu mostrei Qualquer da jogada E agora dominando Eu nem quero o trono Minha mãe falava Não traz a rua Pra dentro de casa Rima que é nua E crua Aí eu fiz minha mãe Mudar de pensamento E foi pra rua Me viu Na batalha E aí nós tocando a ferida Ela viu que eu não tava colando Pra fuma e usar droga E sim pra mudar várias vidas Eu sei que você é moleque do bom Daquele que sabe de onde vem Só que aprendi uma vida Cusão Muitas vezes opção nós não tem Me falaram certas fitas Cê sabe onde vai E cê sabe onde vem Me ensinaram que se apanhasse na rua Eu ia apanhar desde casa também Pode crer Rima é sua Eu entendi meu parceiro Na minha frente eu vejo a alma nua Mas meu pai era bem violento E gritavam igual com a catua Me falam que cê faria Se apanhava dentro de casa Quando saísse na rua Mostrava pra eles Que tinham controle E a entonação Me deram a educação Mesmo que necessitaram Pôr a mão Mas na rua Nunca fui vacilão Pra não bater nos caras Que não tem a ideia pra trocar Se não te ensinaram Na sua casa Vem pra rua Que nós vai vim te ensinar Então Eu não tenho ideia pra trocar O que que a gente tá fazendo agora aqui Mostrando o nosso QI Não é super saia de Querendo mostrar o que Se você não foi educado Em casa Por isso Guri te ensina em rima Cala a boca e me respeita Super Nani Vai sentar no seu cantinho Da disciplina Pode pôr Aê família Faz muito barulho Preta Preta Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das imãs de Magrão Diferentemente Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das imãs de Guri Foda Muito foda Cara Paradecoa aqui Família É muito raro Isso acontecer Só que ao mesmo tempo Eu não acho O que ele tá falando O famoso Tchulala O Tchulala O famoso 2x0 Em um bate e volta Com MCs alto nível É super comum O pessoal acha que Às vezes É humilhante Ou que demonstra Que o cara que ganha o 2x0 É muito superior Não O 2x0 Em bate e volta Ele é super comum Porque É os MCs No ponto mais alto Ali Que eles podem estar Ali do bagulho frenético Se atacando E uma troca Dinâmica muito forte Então assim Não é comum 30 segundos Se o Guri tomasse 2x0 Do Magrão Em 30 segundos Aí Eu ficaria muito Impressionado Primeiro Porque pra mim O Magrão Ele é um MC De bate e volta Muito mais do que 30 segundos A sério Eu acho Eu acho que o Magrão Ele é muito improviso 30 segundos É bom pra ele também Mas o que transforma O Magrão Em um MC Muito diferenciado Além do freestyle dele É a velocidade Com a qual ele raciocina E isso só é Demonstrado De uma maneira melhor Em um bate e volta Porque ele pode usar gancho 30 segundos Claro A gente vai ver Que ele improvisa mesmo Que ele tá lá Embalando o bagulho Só que ele vai tá Seguindo uma linha De raciocínio Que ele mesmo Vai tá construindo No bate e volta A ideia vai vir muito rápido Pra cima dele E ele vai ter que pegar Aquele e mandar de volta Né Então Como ele é um cara Muito do freestyle A gente consegue perceber Isso de uma maneira Muito foda Quando ele rima Porque ele realmente Tem esse freestyle Muito Lapidado Cara É muito rápido O raciocínio dele Então É um bagulho foda É um bagulho foda Tá ligado Então não tem por que Falar tipo Ai É um absurdo Não sei o que Foi Nossa Ele amassou o guri Não cara Não teve amassou nenhum Não teve amassou nenhum Os dois rounds O segundo round Foi mais morno O primeiro foi muito foda Com dinamismo muito foda Inclusive o guri Estava ganhando Cara O primeiro round O guri tava ganhando Até a última rima dele O guri Era o vencedor Só que a última rima Do magrão Foi muito boa A do espermatozoide Que ele falou Que Ah Tinha um milhão Só que eu que larguei na frente Isso é uma coisa assim O pessoal às vezes brinca Fala A única vitória da sua vida Foi a corrida do espermatozoide Mas se você parar pra pensar A gente tem que agradecer muito Pela nossa existência Cara E eu não tô nem falando Em agradecer a Deus Ou agradecer a vida Tipo assim Agradeça a sua existência De um jeito singular Assim mano Agradeço por estar vivo Por ser quem eu sou Porque assim É verdade mano A gente Qualquer ser humano Que está na terra Qualquer ser humano Seja mal ou ruim Seja mal ou bom Seja uma pessoa Com uma deficiência física Uma pessoa Mais gorda Mais magra Preto Branco Mulher Homem Gay Étero Não interessa Todos nós Ganhamos A corrida Ganhamos A gente só existe Por causa disso Então por isso Que essa rima É muito foda Porque ela é uma reflexão Que mostra que todo mundo Que está no planeta terra E é um ser humano hoje Ganhou a principal corrida Cara Tá ligado É uma coisa muito cabulosa O pessoal às vezes Não entende isso Você tem que agradecer Só pelo fato de você estar vivo De você ser um ser vivo Cara Você ter uma vida Porque Milhões Foram eliminados Em uma Em uma porra Literalmente Tá ligado Tipo assim É uma coisa muito surreal Você agora vai pensar Isso ao mesmo tempo Mostra quando a gente Não é nada Comparado ao todo Que é o universo Quando a gente é pequeno Tá ligado Então essa rima Então essa rima do magrão Ela é genial Por tudo isso Não é simplesmente Pela ideia Tipo Ah ganha a corrida Dos espermatozoides Se você só gritou Porque tipo Ah ganha a corrida Dos espermatozoides Você está pensando Muito pequeno Você tem que pensar O todo O que que significa Tá ligado O fato dele ganhar A corrida dos espermatozoides Não fez só ele ganhar A corrida dos espermatozoides Fez ele crescer Se tornar um ser humano Virar o magrão Das batalhas E poder estar mandando A rima falando Sobre o que ele fez Então tipo assim Esse tipo de rima Eu acho muito foda Foi por isso Que ele ganhou o primeiro Por essa rima Porque assim Qual que é o lance aqui Vamos pensar assim Guri está aqui Magrão estava aqui Guri aqui Magrão aqui Guri aqui Magrão aqui Guri aqui Magrão aqui O Guri manteve o nível Mais alto Durante o round inteiro Só que o magrão Foi vindo na bota Ali ó Aí na última Ele veio aqui ó O famoso virou Nos 45 do segundo tempo E foi isso mesmo Cara Pra mim foi magrão 1x0 O segundo Cara Pra mim foi a mesma fita Tipo assim Tava muito equilibrado E o guri tava ali ó Aí já tava dando umas Aí já tava oscilando Guri magrão Guri magrão Só que aquela última rima Que ele falou da rua Minha mãe me ensinou Que se eu Apanhar na rua Eu vou apanhar em casa também Tipo alguma coisa assim Ele falou minha mãe Ou quem tava em casa Não lembra agora Isso é uma rima muito foda É uma realidade de Muitos brasileiros Tá ligado Pode parecer uma coisa boba Mas é um fato Porque É Em grande parte da população Principalmente Pessoal mãe de quebrada E tal Isso acontece mesmo Tá ligado Tipo Porque é uma questão De ser forte Isso é cultural Em muitas famílias Porra Se você apanhar Se você perder Aqui você vai ouvir Aqui você vai ouvir um bolão Aqui você vai apanhar Tipo assim Mano Se você fizer merda Na escola A merda vai ser feita Aqui dentro Você tá fudido Se você Bater em alguém Se apanhar pra alguém Aqui vai ser a mesma fita Se você não sei o que Tudo que acontece com você Lá fora Lá dentro vai ser pior Porque Enquanto você tá no processo De amadurecimento Da fase de criança Adolescente Até se tornar um adulto O que você vai aprender Cara Vai definir Por resto da sua vida Mano Se você vai ser um cuzão Se você vai ser uma pessoa boa E claro As pessoas podem mudar com o tempo Às vezes até depois de adulto Mas A grande parte Do que você vai seguir É baseado na sua infância Então se você fizer uma cagada Na rua Você vai ter que ser corrigido Em casa E vice-versa Então assim Essa rima do magrão Também é muito reflexiva Muito foda E o porquê Que as punchs do magrão Às vezes Punchs de coisas Que são relativamente Não óbvias Mas Conhecidas pela grande maioria Como isso De Banhou na rua Vai apanhar em casa Ou ganhou a corrida De espermatozoide Porquê que Essas rimas Que são coisas Que são óbvias Se tornam tão fodas Na mão do magrão Porque O magrão Ele faz isso de improviso Ele não faz uma coisa Tipo assim Sei lá Vai Por exemplo A rima do espermatozoide Que ele falou Tinham milhões E eu larguei na frente Ele vai falando Um monte de coisa Tipo Larguei na frente Isso é muito foda Que é freestyle puro Ele não chega desse jeito Tipo assim Sabe que eu sou Um cara muito mais inteligente Nessa batalha Eu ganhei a corrida Porque eu fui eficiente Tinha um milhão De espermatozoide E deixei eles presos Nas correntes Eu avancei com tudo Por isso que eu sou campeão Já que eu larguei na frente Ele não fez uma coisa Tipo assim Tá ligado Qualquer construção Tipo ele não fez isso Ele simplesmente chega Não, não, não Porque na verdade Não era ser content Na verdade Eu ganhei de bilhão Porque eu larguei na frente Tipo ele vai indo embora Tá ligado E assim Isso pra uma batalha underground É muito importante Podem ver que na aldeia Ele foi bem Mas ele não foi Tipo Praticamente É reconhecido Quase nada Comparado ao que ele é reconhecido Nas batalhas de rua Porque justamente Mano A plateia leiga Ela prefere muito mais Essa métrica anterior Que eu fiz Essa coisa mais mastigada Explicando exatamente O que a pessoa Tá pensando Então né Entendeu o que é que é o desenho A plateia mais leiga Precisa do negócio ali Precisa nem ser mastigado Precisa ser papinha mesmo Eles vão receber a rima Em papinha de bebê Pra eles entenderem Não adianta você largar O bagulho ali Bruto Pros caras tentar Digerir a parada Então Eu não tô atacando não Tô falando que é um fato Então o Magrão Ele é muito mais Bem acolhido Nas batalhas assim Mais underground Por conta disso Né Justamente por isso Então o Magrão Mano É um cara com muito potencial Eu torço muito Por ele É um cara muito foda Falando um pouco Do guri agora Que nem eu disse Mesmo sendo Um bate e volta O que é normal Ter um 2x0 Em bate e volta Não é qualquer um Que ganha do bate e volta Do guri O guri ele é muito bom Em bate e volta E o guri eu também Acho melhor em bate e volta Do que 30 segundos Eu acho que ele dá Uma boa endemoniada No 30 segundos Fala coisa pra caralho também Mas ele também Do lance do raciocínio Ele é muito rápido Essa batalha Foi meio treta Porque pelo que Ele choveu no dia Né Caiu o mundo ali Eles estavam num posto De gasolina Por causa da chuva O posto de gasolina Abandonado E tava tendo um pagode Num bar em frente Então tipo Tava um som meio merda Então eu entendo Que isso pode ter atrapalhado O desempenho dos dois Inclusive Da plateia Mas a batalha ainda assim Foi uma batalha cabulosa Os dois tem muito potencial Dois em si que eu respeito muito Muito foda Quero enfrentar o magrão Enfrentei ele uma vez só Fim do ano passado Ele ganhou De mim por algumas mãos Mas foi muito legal Rimar com ele Gostei muito cara Gostei muito de rimar com ele Porque ele realmente Tem esse dinamismo Assim né Ele é muito imprevisível E o guri também Quero rimar mais com ele Porque ele Tipo assim Faz eu me esforçar O máximo possível Tá ligado Quando eu rimo contra ele Eu não Tem muitos MCs Que eu rimo aí Que eu consigo ganhar Tipo tranquilamente Eu as vezes até perco Mas Não rimo o máximo Que eu poderia Sabe Então ganhando ou perdendo Eu não rimo o máximo Que eu poderia Com alguns MCs Porque são MCs Redundantes MCs que não saem do assunto Que sabe Preferem o básico E isso Cria um comodismo No adversário também O guri não Sempre que eu rimo com o guri Parece que Indiretamente Ele me força A dar o meu máximo Tá ligado E o Mano Enfim O guri é muito foda Então o guri e o magrão Dois moleques do caralho Concordo com o resultado 2x0 o magrão Nas dois rounds Ele ganhou ali Por uma rima Tá ligado Foi equilibrado O round inteiro E uma rima definiu E isso é a batalha de rima Às vezes né Então Tem que ter muita atenção Por isso que é importante Ser contundente Do início ao fim Ainda assim Batalha é foda Salve pro guri Salve pro magrão Salve a batalha da norte Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Se segue no Instagram Brutobalweb E se inscreve no canal Que tá na descrição Que é o meu canal de som Que eu vou lançar Sexta-feira que vem Tem moro? Tamo junto Satisfaction e Herais